Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender um chamado Foi acionada para atender um chamado Bota aí meu filho, para atender um chamado De um cachorrinho que prendeu a cabeça numa grada Ô cachorrinho, tu botou a cabeça no outro canto, cachorrinho, aí não A guarnição, né, com o auxílio de uma corda Utilizou também outros objetos, tá, para abrir a barra da grade E liberar o cachorrinho, olha O bombeiro é, tu lembra de um gatinho, né, que salvou num buraco, um tonte Tu lembra, um tonte, a gente mostrou Olha, os cachorrinhos, os buraquinhos, cuidado onde vocês estão botando Se metendo aí, meu bichinho Ô bichinho, Júlio, olha Pronto, sai, olha, vai sair agora Como é o nome do bichinho, Júlio? Hã? Júlio, mandei um retrato para tu aí, tem como tu buscar para mim aí?